olha lá pessoal que bonito o Moura do Cavalo é a serra imensa aqui é só uma parte dela você é longe vai longe vai andando na mata, beirando na mata vai subindo, fazendo curva, subindo, fazendo curva subindo até passar o Moura do Cavalo lá em cima tem o Bar do Barba mas ainda vamos fazer isso lá para vocês tem uma sede fazendo aqui não dá para passar direto não já está um pouco alta não dá para a gente mostrar alguma coisa a cerca aqui tem pouco tempo que fizer a cerca é nova até a cerca é bonita eu estou nessa fase até a cerca eu acho bonita meu Deus do céu não sei o que está acontecendo comigo admira até a cerca olha só como eu acho lindo tudo para mim é bonito quando eu era menino morava na roça não achava essa beleza não agora está desse jeito bem pessoal estamos aqui em um trevo estou vindo de Franca estou no trevo aqui é o seguinte que é a direita vou lá para o Moura do Cavalo e aqui essa esquerda aqui essa estrada nós vamos para a cidade de Claraval nós estamos no Paiózinho pessoal Paiózinho aqui o lado de Claraval que faz divisa com Franca essa parte aqui é Claraval Minas Gerais olha aqui que bacana tem um bezerrinho perdido aqui esse cara pulou para o lado de cá e a planta sabe bem voltar tem um gado bonito aí tem um cavalão ali na frente olha só gente as paisagens dessa região aqui que coisa maravilhosa tem um bezerrinho ali aqui não foi bom para cá não essa região aqui pessoal região do Paiózinho só paisagem bonita olha só gente nós vamos lá para o lado daquela serra bonita lá em cima até sair do Moura do Cavalo lá no alto vou andando e nós vamos mostrando para vocês curtirem essa maravilha de lugar aqui, aqui nessa estrada aqui sai lá na cidade de Claraval vamos chegar ali perto do cavalo ali vamos lá é o cavalo bonzinho está vindo aqui coisa linda maravilha que bicho bonito que bicho bonito meu Deus limpinho não tem nenhum carrapato bem cuidado tem uma série de fazendas ali embaixo coisa mais linda também do cachorro olha que lindo gente nossa amiga está aqui bom gente agora vamos pegar a estrada aqui olha só pessoal que legal lá em cima vamos pegar a estrada aqui vamos lá para o lado do Moura do Cavalo pessoal até mais bem pessoal agora vamos voltar aqui para o nosso destino essa estrada aqui até chegar no pé do Moura do Cavalo se a chuva deixar olha tem uma capeirinha bonita ali lá no pasto que legal é nova tem pouco tempo que eles fizeram não tinha visto não as outras vezes que eu passei não tinha não olha lá que bonita dentro da fazenda lá no debaixo de uma árvore ficou bonita a capelinha olha que região linda gente então aí nós vamos seguindo aqui olha aqui mosteiro de claraval olha lá caminho do perdão de Jesus caminho do perdão de Assis passa por aqui camisa de Rita que legal o contrário é o caminho das rosas caminho de rosas nós vamos pegar esse caminho aqui caminho dos peregrinos a seta indicando aqui é para cá que nós vamos região belíssima hein pessoal olha só nós vamos entrar aqui que lugar maravilhoso né pessoal puxa você está fazendo ali e aqui dá para ver melhor a capelinha que eles fizeram ali embaixo de uma árvore olha só tem uma série de fazenda belíssima ali embaixo um boi não cavar né cavar lá na porta aí a capela mais uma vez olha lá a pedra coisa linda né é isso aí pessoal agora vamos seguir aqui até o nosso destino final vamos lá pessoal olha só que bonito aqui aqui da estrada dá para ver lá em cima a serrinha tem uma capelinha lá em cima da serrinha lá que tem uma antena aí outras montanhas bonitas aí ó como o café exalto está bonito gente é aqui ó nós vamos seguindo essa estrada aqui até lá no morro do cavalo aí gente como é lindo aqui em torno olha montanhas e cafezais olha que morro bonito ali olha como o cafezal está bonito também olha lá aqui é a serra lá em cima à direita lá em cima lá é o morro do cavalo vamos lá perto né vamos lá perto aqui no morro do cavalo se tudo correr bem se não chover nós vamos lá olha o gado aí no pé da serra coisa mais linda chique demais né aí nós vamos seguir aqui nessa estrada vamos embora é pessoal parei numa sombra aqui é difícil até da gente sair tá um sol quente e uma sombra fresquinha aqui olha aí diferente pra essa serra aí ó dá até sono na gente olha o cafezal que bonito aqui gente olha que coisa linda serra linda pessoal vai andando e vai ela vai ficar mais perto mais próxima da gente né que coisa maravilhosa pessoal olha aí lá em cima do morro do cavalo andando e vai ficar mais perto a ventaninha que tá aqui fazendão ali a colhida conseguiu para essa estrada aqui vamos embora olha aí pessoal vamos rodeando a montanha e descendo aqui descendo subindo pra quem vai é descendo aqui gente estamos bem próximo da fazendona bonita ali ó o tratosão ali de fazenda nem brinquedando aí a sede lá coisa mais linda ali ó um quadro maravilhoso deixar os passarinhos falar que coisa linda hein pessoal que nós vamos seguindo essa estrada aqui gente até quero ver se dá pra ir ainda hoje lá no pé do morro do cavalo olha só pessoal legal aqui ó a entrada aqui de outra fazenda né olha aí olha que região que está se afazendo a saco cheijo de novo a fazenda acho que ela tem um ímã que puxa a gente a beleza dela é indescritível lá pra cima é cafezal tome café e montanhas lindas mais um quadro maravilhoso a cor desse lugar pessoal maravilhoso é isso ai vamos andar e aí 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 bem pessoal cheguei aqui e aí e aí essa região aqui conhecida como timbó olha como é bonita aqui de torno a paisagem lindíssima né tá lá tá escuro vai chover e aí e aí e aí a gente lá em cima é o amor do carvalho lá naquele alto Quer ver se dá para a gente ver Bem lá no pé dele Aqui, vamos seguindo essa estrada Aqui é a estrada do Timbó Aí sai lá no Morro do Cavalo Olha lá gente, onde tem casa No meio do mato Vai ver só o telhado dela Cercado de mato, né? Cafézal Cafézais Olha aqui Como é bonito essa região aqui, né? Paiózinho e Timbó Aqui nós chegamos no Timbó Algada apareceu lá agora De longe dá para ver, olha Quase três horas da tarde O gado está ali, bastante firme Aí pessoal, agora vamos descer aqui Tem um riozinho aqui Que vai para o Timbó Vamos dar uma olhada ali Aqui pessoal, estamos chegando aqui no Riacho Rio do Timbó A porteirinha ali embaixo Riozinho Passou uma moto ali, um barulhão Olha lá gente, olha Olha só a paisagem aqui Do Timbó Coisa linda É Minas Gerais Aqui pertence a Claraval Pessoal A porteirinha ali Claraval nas Minas Gerais Aí gente, o riachinho aqui do Timbó Água limpa, né? Tá uma ponte de ferro aqui, olha E o ri segue aí, olha Um barulhão de água ali embaixo Vamos lá ver se Fazer uma cachoeirinha, né? Se for é pequena Vamos lá para ver Vamos descer aqui, né? Vamos ver O gado desce aqui também Para ver de água Estrada do gado passar Saiu o riozinho Prainha dele Água muito limpa, né? Cheio de pedra Legal Olha aí Rio do Timbó Faz um barulhão Não dá nada Tá Pachoeirinha pequenininha Olha aí Que lindo, olha Vai descendo a visão Vai descendo a visão Vai descendo a visão É isso aí Vamos voltar lá para a estrada Até mais Nós estamos aqui, né? Vamos ver o outro lado do rio também Olha que lugar bonito Cigarro tomou conta, né? Vamos descer aqui mais uma vez Já tinha vindo aqui, mas muito tempo atrás Nunca é igual, né? Impressionante Olha aqui, gente A margem do riozinho aí Como é bonito, olha A ponte, a estrada Ponte não Porteiro Opa Aí o riozinho Água limpinha É sinal de bicho aqui Sem ser nevada, não Tem outro bicho que anda aqui Tem bebeada, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Bem, pessoal, estamos subindo a serra aqui. Alto do Timbó. Olha lá as passagens desse lugar, gente. Que maravilha. Aí, vamos rodeando as montanhas e chegando mais perto. Olha o gado ali. Olhando pra cá. Aí, gente. Aí, gente, que bacana. Lá no alto, gente, que é o Morro do Cavalo. Aquele lá no alto. Eu quero ver se dá pra ir pelo menos lá no pé dele, que é muito longe, né? A gente pra andar tudo no dia, a gente precisava ir pelo menos de manhã até de noite. Olha aqui, gente. Pra gente curtir essas paisagens aqui. Do Timbó. Tem muito lugar bonito, né? Montanhas, cafezais. Sedes, né? De fazenda. Tá uma ventania danada. Eu não sei como é que vai ficar, mas... Não posso perder a viagem, né? Olha aí. Casa bonita ali, ó. Sede de fazenda, né? Só sede bonita, olha. Algumas antigas, outras mais novas. Olha ali embaixo, que bonito, olha. Dá muito zoom, não. Se não, o marmorismo não adianta nada. Que lindo, olha, gente. A casa antiga à esquerda e a outra mais... As maiores, mas eu tirei, tá? A paisagem é lindíssima, né? Olha, gente. As serras de Minas, de Caraval. Que lindo, né? E dá pra ver um cavalo e uma vaca lá na estrada. Ou dois cavalos. Agora não dá pra ver. Muito longe, né? Belíssima região, hein, pessoal? Olha aí. Aqui é o estradão da viagem subindo. Pra chegar até aqui, né? Vamos continuar a nossa viagem, pessoal. Pra cá, ó. Nós vamos pra cá. Ali na frente a gente vai entrar à direita pra sair lá no pé daquele morro lá, ó. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Que estrada bonita que nós passamos, ó. Estradinha no meio da mata. Eita, gostoso. O cheiro. Só quem já morou no mato é que sabe. Cheiro gostoso. Aqui, gente. Chegamos aqui. Estamos aqui no pé do Morro do Carvala. Mostrar pra vocês ali, olha ali, ó. Ali, já lá no alto do Morro do Carvala. A entrada é a esquerda lá em cima. Essa parte aqui, pessoal. Vou fazer vídeo outro dia. Por essa estrada aqui, ó. Vai rodeando o Morro do Carvalo. Passa por outro lado e sai no Timbó por outra estrada. A subir no caminhão aí. Estão fazendo alguma obra aí, ó. Algum serviço aí, no pé do Morro do Carvala. Depois nós vamos lá pra conferir. Como eu tava dizendo, gente. Isso aqui ia dar outro vídeo. Que é muito longe de fazer a volta aqui. Que é por aqui. Sai lá no... Sítio Recanto de Minas. Olha aqui o areião. Areião brabo. Aqui, gente. O pé do Morro do Carvala. Olha lá. Próxima vez eu quero fazer um vídeo lá no Morro do Carvala. Não no próximo vídeo. Não é assim que eu tiver condição de ir. Porque demora muito pra ir lá, sabe? Você tem que subir ali no Morro. E dar a volta. Sai lá. Indo pra Ibiraci. Nós estamos em Claraval. E fica... A parte dele fica na divisa com... É, Claraval e Ibiraci. E fica na divisa entre Ibiraci. Aí você precisa de um tempo maior. Fazer só nele. Por enquanto, pessoal. Olha aqui. Hoje nós vamos curtir. Porque o Timbó... Aqui está no pé desse Morro, né? Olha lá. Serra bonita lá. Por aí dá. Dá um vídeo bacana também. Isso é uma próxima história. Hoje, pessoal. Quero vir até aqui. Vou passar aqui uma entrada. Quero entrar ali, ó. Onde esse caminhão foi. E por lá, onde o caminhão foi. É a entrada pro Morro do Cavalo. Aí nós vamos lá ver como é que tá. Se tem jeito de entrar ou não. Porque eu ainda quero fazer um vídeo ali. Esse ano ainda. Olha isso daqui, ó. Tem a placa aqui indicando, ó. Serra do Cavalo. Ou Morro do Cavalo. Caminhos de Rita. Santuário Nacional de Santa Rita de Cássia. Ó. Caminhos peregrinos. É. Tem umas... Coisa bonita aí, ó. É mais um caminhão pra lá. Estão fazendo alguma obra aí. Nós vamos descobrir o que é. Nós vamos até lá no pé do Morro. Aqui nós estamos aqui no pé do Morro. Nós vamos ver a entrada, né? Olha aí. Vamos lá. Vamos ver até onde dá pra ir também, né? Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui no pé do Morro do Cavalo. Ali é a serra. É só subida até lá em cima. Tô surpreso, gente. Porque asfaltaram aqui, olha aí. Isso aqui antes. É só terra, pedra e buraco. Ficou surpreso com isso aqui, ó. Muito tempo que eu não vim aqui. Achei que a estrada tinha acabado. Que nada. Asfaltaram a estrada. Olha que legal. Olha que cadê seu aí do asfalto agora da serra? Que legal, gente. Porque isso aqui é um ponto turístico muito conhecido. Enfim, em Claraval, né? Região Franca. Claraval, Ibiraci. Essas regiões. E esse Morro do Cavalo tá próximo, né? As três cidades. Mas pertence aqui mais ao lado de Claraval, Minas Gerais, né? Ibiraci, que é a divisa, né? E agora asfaltado, olha só. Dá pra vir de carro tranquilo. Que bacana, gente. Que ficou, olha. O lugar já é muito bonito, né? Fazendão aí embaixo, olha, gente. Olha só as paisagens desse lugar aí. Que coisa maravilhosa. Que surpresa boa, gente. Ver isso aqui asfaltado, você... Nunca nem imaginei uma coisa dessa. Eu vim aqui quando não tinha asfalto. Rapaz, mas como era difícil subir aqui. Eu vim uma vez de carro, vim uma vez de... Umas três vezes de moto, né? Mas era muito ruim aqui. Como ficou bom. Como que o asfalto é bom. Olha aí, gente. Aqui, ó. Vai subindo essa serra aí, ó. Fazendo volta, subindo, subindo, subindo. Até chegar lá no topo. A direita você vai pra Franca. E reto vai pra Ibiraci, Minas Gerais. Franca e interior de São Paulo, né? Então, esse aqui é um importante ponto turístico, né? Dessa região, né? Franca, Ibiraci, Claraval. Um dos lugares mais próximos, né? Olha aqui, gente, que legal. Tem a pedreira ali. Tem muita pedra aí pra cima. Olha aí. Olha que legal aqui, a região aqui, olha. Aquela serra lá, olha. Tem um açude aqui, ó. Tá cheio, né? Tem época de chuva, é legal, né? Olha lá, gente. Que bacana o gado lá, lá na montanha, lá, ó. Montanha de pedra em cima e o gado embaixo. Cafézal. Que legal, né? Eu vou descer, gente, que... Pra eu fazer o vídeo aqui na sede do Moro do Cavalo, tem que vir só pra isso, né? Hoje nós viemos só até aqui mesmo. Daqui nós vamos voltar. Porque tá ficando tarde, né? Próxima... Próxima viagem minha vai ser aqui no Moro do Cavalo, pessoal. Vamos lá. Tem um tratorzinho lá embaixo. E anda fogo, mas barulho... Barulho é muito. Tem um caminhão também. Olha aí, pessoal. O tratorzinho aqui pro Moro do Cavalo, aqui, ó. Lá também a castamba. Olha o tratorzinho aqui, né? Tem quente aqui, ó. O tratorzinho aqui no Moro do Cavalo do Cavalo do Cavalo do Cavalo do Cavalo do Cavalo do Cavalo. Gostei mesmo, subi também a serra. É, tem que engatar uma primeira, porque a serra é muito alta. É, menina. Só que é uma primeirona pra subir, viu? É, maravilha, gente. Tô com saudade de subir aí. Próxima viagem nós vamos lá. Deus quiser. Ó. Vai rodear na céu e subir, não. Olha. Ixi, eu conheço a estrada tudo aí. É isso aí, pessoal. Eu vou descer, gente, que... Pra eu fazer o vídeo aqui na sede do Moro do Cavalo, tem que vir só pra isso, né? Hoje nós viemos só até aqui mesmo. Daqui nós vamos voltar. Porque tá ficando tarde, né? Próxima... Próxima viagem minha vai ser aqui no Moro do Cavalo, pessoal. Vamos lá. Tem um tratorzinho lá embaixo. E anda fogo, mas barulho. O barulho é muito. Tem um caminhão também. Olha aí, pessoal. O tratorzinho aqui pro Moro do Cavalo aqui, ó. Lá também a castamba. Olha o tratorzinho aqui, né? Tem um tratorzinho aqui, ó. Tem um tratorzinho aqui, ó. A todo vapor. Ó. Tem um tratorzinho aqui, ó. Tem um tratorzinho aqui, ó. Olha o caminhão também, ó. Ah, eu gostei da minha subida e da minha sede. É, tem que engatar uma primeira. Porque a serra é muito alta. Pronto. Aqui, olha. É, menina. Só que é a primeira onda pra subir, viu? É maravilha, gente. Tô com saudade de subir aí. Próxima viagem, ó. Vamos lá. Deus quiser. Ó. Mas rodear na céu é subir, não. Olha. Ixi, eu conheço essa estrada tudo aí. É isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Nosso objetivo, gente, era vir até aqui, né? Até no Morro do Cavalo, né? E cá estamos. Aqui é o pé do Morro do Cavalo, né? É, aqui é o pé do Morro, né? O início tá subindo aqui. E, por incrível que pareça, tá asfaltado até lá em cima. Então, vou deixar pra uma próxima vez que eu vier aqui. Aí eu quero fazer daqui pra cima, do Morro do Cavalo, até sair lá em Franca. Hoje, nós viemos do Timbó até aqui. Aí entra o Paiolzinho e Timbó até aqui no pé do Morro do Cavalo. Hoje, nossa história de hoje. Então, eu quero pedir pra vocês mais uma vez, não se esqueçam de deixar seu joinha. Se inscrevam no nosso canal. Se você gostar, compartilhem. É importante pra gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez por todo mundo que assistiu o nosso vídeo até aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo. Até mais. Não se esqueçam. Olha lá, pessoal. Que bonito o Morro do Cavalo, hein? É a serra imensa. Essa aqui é só uma parte dela, né? Você é longe, vai longe. Vai andando na mata, belando na mata. Vai subindo, fazendo curva, subindo, fazendo curva, subindo. Até passar o Morro do Cavalo. Lá em cima. Lá em cima tem o barro do Barba. Mas ainda vamos fazer o que é de lá pra vocês. Tem uma sede fazendo aqui. Não dá pra passar direto, não, né? Já tá um pouco alta. Não dá pra gente mostrar alguma coisa. A cerca aqui tem pouco tempo que precisar. A cerca é nova. Até a cerca é bonita. Eu tô nessa fase. Até a cerca eu acho bonita, gente. Meu Deus do céu. Não sei o que tá acontecendo comigo, não. Admiro até a cerca. Olha só como eu acho lindo, gente. Tudo pra mim é bonito. Quando eu era menino e morava na roça, não achava assim a beleza, não. Agora tá desse jeito. Aí ficando velho, vai ficando o coração mole. Quem dera fosse só o coração. Infelizmente, tem muita coisa. É só o coração. A gente amolece todo, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Não é bom nem pensar. Olha aí, pessoal. Maravilha, né? Tá uma vetania. Eu não sei se vai dar certo aqui, ó. O som, mas olha só, gente. A sede ali, ó. Dá pra ver só o telhado, né? O voo tá tampando. Olha que bonito, gente. Olha aqui. Esse campado que lindo aqui, ó. Não sei o que eles plantaram, mas é bonito. Olha aí. O vento tá aqui. Não sei se vai dar pra sair algum som aí, porque... O vento tá muito forte. Tem um terreiro. Ali na frente, tem um terreirão de café ali na frente, ó. Os telhados da casa. Olha só os telhados, que antigamente passavam ali na porta da fazenda. Agora desviou pra cá, ó. Ficou melhor também, né? Era mais bonito passar lá na porta da fazenda. Era mais bonito, né? Vamos estirar. Agora ficou aqui. Olha que lugar lindo também, né, gente? Olha. Olha. Vamos combinar, né? Olha aí. Meu Deus do céu. De frente ao Morro do Carvalho tem isso aí. Olha lá. Três, quatro montanhas, ó. Três maior e menor. A menor chama Serrinha. Serrinha de Claraval. Aquela menor, linha direita, eu já tive lá. Tem uma capela lá em cima. Capela de São Francisco de Assis. Já tive lá, fazendo vídeo. Quando eu comprar um drone, eu quero ir lá. Um drone bom, né? Cambiar, não vou comprar, não. Se tiver um drone bom, vou lá do alto, que é a Serrinha, fazer vídeo. Toda essa região aqui. Mas até lá nós vamos curtindo. Olha aí. Quanta coisa bonita, né, pra gente curtir aqui. Olha que lindo que é aqui. Olha, uma areia branca de um lado, vermelho do outro. Que lindo que é, né? E aqui, já desse lado de cá, o Morro do Carvalho aí, ó. Olha só a vizinhança aqui do Morro do Carvalho. Maravilhoso, né? Ainda assim é mais um caminhão ali. Nossa, tá lindo aqui demais. Tava vendo ali, pessoal. Não sei como é que vai sair o som, mas eu não posso deixar de mostrar isso aqui, não. A primeira imagem tá linda, né? Olha. Agora nós vamos descer aqui, gente, ó. Descer essa estrada aí até... Aqui é o Timbor, né? Sai no Paiózinho, do Paiózinho. Paiózinho de Caraval, Paiózinho de Franca. E depois Cidade Franca, onde eu moro. Ok, pessoal? Agora sim, gente. Até o próximo vídeo. Se não aparecer mais nada aí, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.